Salve, salve, Smash! Como é que vocês estão? Tô tranquilão? Tô suave? Tô na paz? Espero que sim, eu sou o Smashtoy pra mais um reactizado pra vocês Naquele speak, naquele modelo react de hoje Sam, Shaman, com o Leal, certo? Muito brabo O nome da música é muito brabo, os caras é muito brabo Tá tudo casado aí, vamos achar que o que aconteceu Certo? Produção do Draw Beats Saiu no canal do Shaman mesmo, há 4 horas atrás Tá com 20 mil views 7 mil e 900 comentários Ou melhor, 7 mil e 900 likes E mil e 100 comentários Esse bagulho tá voando, tá quente, certo? Tá de bobeira? Não é inscrito? Não faz parte da Nesh Gang? Já se inscreve, dá aquela moralzinha Aquela força pra nós, pra deixar forte, rapaziada Certo? Vem fortalecer, vem pô Colar com nós, é muito bem-vindo aqui no canal Sempre, certo? Se você é novo aí, se você já tá aí de miliano Tá ligado que é nóis, estamos fechadão aí Desde sempre, certo rapaziada? No final, comenta o que achou da música e o que achou do vídeo Que achou da reactzada, caso Queira, pra dar aquela moralzinha Aquela força, assim como eu já disse Insta aqui, caso você queira seguir Também vai tá na descrição Assim como o link da música reagida Ontem saiu o canal No react Ou melhor, ontem saiu no canal React do Cent Com o Ale Objetivo Se você não assistiu Já daquela moral, aquela força Eu tinha upado Um dia antes Porém O bagulho tava Ficou preto Enfim Então os BO Peguei, reupei A qualidade ficou boa E ficou da hora Certo rapaziada? Acho que falei tudo que tinha pra dizer pra vocês Vamos que vamos pra cima Bora que bora Dale que dale Xamã Fit Leal Muito brabo Dale Muito brabo Diretamente de dentro do Passat De dentro do Passat Sou médico, músico, réptil Procodile Sou mágico de rua, porra Vindo o 8 mil É um mix flow Street Sou otário Trás aquele xamã Que rima pra caralho Ao som de Bic Boc Speed Freaks Black Connie Sebo Lime Hatch Major Gunny L7 Duas puta fazendo esse Scratch Madureira bala com a membra Bata em Bangor Nova York nunca vai ser igual Nova Iguaçu Ela vem do meia Me levou na ideia De calcinha azul Porra vai tomar no cu Yeah Ice Blue é brabo Desde oitenta e tal na pista Nós é feio Nós só pega a capa de revista Pra minhas filhas Eu tô comprando Infinito a vista Eu te amo Bacana E você se tornou Nossa Porra É um papo aqui Ó vacilo Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Por seu gosto Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Por seu gosto Por seu gosto Por seu gosto Prometi pra tu Prometi pra tu Tô milionário Tô milionário Antes de agosto Sabe que nós é vagabundo Revoltado Cheio de ouro Mas se tu vir falar água Eu largo um soco Caralho 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 Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Por seu gosto Por seu gosto Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Muito brabo Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Eu tô com epilepsia Fogo do FBC Sujo pro Bap Eu de exotia Tô acordado desde meio-dia Seu rosto na frente da pia Casa-se com uma vadia Fogi com minha bolas Como a cabana, pra se bom dia Ouça a dia Famaça de apatia Famaça de homeopatia Vou dar só uma botadinha Gasolina, minha filha Gasolina, chuva aberta O poeta tava sem sombrinha Helicóptero, espetor, sobrevoava o barraco Speedfreaks, tava certo Se invade meu quarto, eu mato Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu quero Mas conversa de negócios Coração de sub-zero Mas é vero que eu me viro Sinta o beijo do vampiro Bohemia, rap, soltia, lô mãe Eu levei um pé Sou Robert Garcia Você é o Robert De Niro Pra garantir a ficha Me dá o Yori e o Yashiro Muito brabo, muito abusado Por seu gosto Muito brabo, muito ab-ab-ab-ab-ab-ab Muito brabo, muito abusado Por seu gosto Por seu gosto Por seu gosto Da hora pra caralho Tá maluco Vem de olho aqueles cara Vindo ali de pistola Eu que não vendo droga Mas tô no plantão De blusa de escola Não foda-se sua esmola I am the rich Eu sou francis Fuck Coppola Filha da U Cê mandou bitch Eu valho 100 Double B De dólar Muito barata Até bloqueou Sofri aqui Abassa essa porra Caralho Mora dessa porra Ligada Viado Filha da puta Foda 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 Muito foda Que que isso Hein rapaziada Pô Falar primeiro sobre o que Sobre esse audiovisual Bagulho tá lindo Tá muito bem distribuído Muito Bem feito Pô Toda essa qualidade aí Bagulho muito entregue Certo Toda fotografia Transição Escolheram muito bem ali O Passat Caralho Passat tá mídia né Todo originalzinho ali Parece que o interior dele é um pouco custom Não sei Meio Um couro ali Meio Meio caramelo Não sei rapaziada Mas muito chave Passatizão Monstro Pô Os caras Sempre no traje Inclusive Audiovisual não Posicionamento de câmera ali Muito chave Muito bem feito Toda rapaziada envolvida no clipe Parabéns aí Iluminação Os FX Toda transição Bagulho muito Muito chave mesmo Certo Beatzão Beatzão Bombap 80 85 bpm ali batendo Porra Tranquilintante E uma Da hora que tem um instrumento Acho que tem um instrumento ali No fundo Ali marcando Só um pouquinho do tempo ali Mas não tá marcando muito tempo não Tá mais trazendo A vibe do bagulho Certo E pô Muito chave também Beatzão de Bombap Curto muito rapaziada Pô Muito da hora ver os caras Da cena aí Soltando Bombap Zão aí pra nós Monstro Monstro demais Muito brabo Muito abusado Por seu gosto Como diria Xamã Tira onda Tira onda Refronzeiro Xamã não tem jeito né rapaziada Xamã Sempre fica neta pra caralho Pô Muita referência Muita referência mesmo Tá ligado Falou do Ye aí Falou pô Ice Blue Altos mano Altos mano Altas referências Ele faz Pô Muita rima intercalada Foda rapaziada Xamã Tirou onda Representou demais Leal Leal quebrou tudo Não tem como Pô Leal tem uma lírica E tem um flow Muito avançado Certo Ele parece que tá trocando uma ideia Com você O flow do Leo Muito chave rapaziada Muito chave Tirou onda E toda essa junção aí Fez a mágica acontecer E pô Saiu isso aqui Muito brabo Muito abusado E o bagulho já fala Já muito brabo mesmo Certo rapaziada Beatzão Do Draw Beats Amassou Certo Audiovisual Monstro Todo mundo aí ó Envolvido no audiovisual Pô é muita gente Se eu for falar o nome de todo mundo aqui Posso acabar até esquecendo Ou errando sobre o nome de todo De alguém aqui Pô Caralho Muito chave rapaziada Muito chave mesmo Nossa Muita gente envolvida Que é isso Pô já vou deixar o like Aqui E faz o mesmo Deixa o like Para fortalecer Para dar aquela moral Aquela força Comenta o que achou da música O que achou do vídeo O que achou da reactizada Tamo junto rapaziada Tamo junto Leal Xamã Tiraram onda aí Draw Beats aí Na produção do beat Pra cima rapaziada É nóis E Vem fazer parte Da Smash Gag Tchau